Ei galerinha, e não esquece de seguir a gente no Instagram Eu tô é louca, eu tô é louca Eu tô é louca pra fechar Manhã tá louca, manhã tá louca A resenha vai começar Não vou ter que ir no colégio Porque papel higiênico Agora lascou A pessoa tem que levar o papel higiênico e o povo vai usar No colégio A menina não vai ser só Vai ter que ter as professoras, as diretoras De todo mundo, isso não existe Copo descartável, pronto Alquim gel, cadernos Tem reina Sete reina de papel Taca, molecha Que prova Tanta, tanto de prova da molecha Que a menina vai fazer o ano todinho Não, eu vou questionar isso aqui Papel, lápis, lápis Tudo bem, lápis Dois funil Poxa, que bexiga Essa professora tá pedindo funil, hein Pelo amor de Deus Vai fazer o que com funil no colégio? Não, não, eu não sei não Manhã, já vou Já tá tudo arrumadinho aqui Vamos embora pra escola A sala vai me levar Eu vou dar um minhado Ei, grita, senta aí Você vai me esperar um pouquinho Eu vou com você pro colégio hoje Que tão pedindo umas coisas aqui no material Escola que eu não tô entendendo pra que é Mãinha, se tá na lista de material Você vai ter que levar, né, mãinha? Se tá na lista de material Ela tem que levar nada, minha filha Você tá pensando que as coisas tão fácil, né? Tá pensando que o Brasil tá fácil Tá fácil viver, não, minha filha Todo mundo leva a lista, calada Só se ela vai questionar Eu vou questionar as coisas pela hora da morte Agora medir pra quê? Dois funil Tu vai fazer... Tu faz o que com funil na escola? Vamos embora, mãe Então bora Que hoje é o primeiro dia de aula Que eu quero chegar atrasada, mãe Não, tu fica aí Que eu vou só desligar as panela Que tá no fogo Tá A gente vai Vamos embora Não é bora não, mãinha Eu vou tá me lascando E trabalhar na madeira Eu já tô vendo Que eu vou chegar atrasada hoje E agora veio a obrigada a sair de casa Um calor desse Uma lua dessa Hoje tá muito quente Deus me livre Mãinha, fala em baixo A gente tá chegando na escola A senhora amanhã Hoje é o primeiro dia de aula Eu não quero passar essa vergonha Na escola Que vergonha de quem? Que vergonha que você vai passar? Eu vou lá perguntar a ela Pra que é que é essas coisas Que eu tenho que saber, minha filha Que eu não tô zonando Pra tá comprando as coisas Sem saber do que Aqui se refere, não Entendeu? Ela vai ter que me explicar O que é que vai usar Pra que vai usar Vem cá, amor Primeiro dia de aula Né? Nem que já todos já entraram Mas faltam muitos ainda chegar E eu estou aqui Né? Vou ter que me estressar Com esses alunos Cheguei de viagem Nem que tempo deu De eu arrumar o meu cabelo Né? Minha voz com esse pigal De cigal Tenho que parar seriamente Olha quem tem Vem ali Aquela menina Que sempre chega atrasada Nem no primeiro dia de aula Essa menina Tem uma boa conduta Manhinha, meu Manhinha, meu lanche Manhinha Tem que comprar o lanche Olha, muita coisa não, viu? É uma coisa pra beber E uma pra comer Eu não tô com muito dinheiro, não Se preocupe não, manhã Sim Senhora Ô senhora Pois não, querida Senhora vem aqui, por favor Ah, sim Com certeza, meu aluno Que posso lhe ajudar Senhora, eu queria assim Deixa eu ver Eu queria comer o que hoje? Biscoito e suco Pode ser, mãe É, o biscoito e o suco Tudo bom, dona Marinha Bom A senhora tá Ótima, graças a Deus Cadê o seu esposo? Viu agora Minha esposa faleceu Foi mesmo? Foi, rapaz Não só sabia não Já faz três meses É mesmo? A senhora tá sozinha agora, dona Marinha Quer dizer, eu não tô tão sozinha não Porque tem um boy aí, sabe? É o... É, tá fazendo... A senhora ainda arruma boy, dona Marinha Não tem, eu sou comerciante, não Será que essa cara dela é assim mesmo Ou é do sofrimento da vida? É, filha, deixa a mulher e fica essa mulher Mulher feia da mulher Parece que ela sofreu, ela já enterrou oito maridos Oito? Oito Também, minha senhora Quando o marido dorme com ela, que acorda, que olha pra cara dela e morre Menina Ô senhora Menina, você vai querer o que, meu avô? Pra lançar Eita, mãe, a vida estilingue é que eu queria, mãe Que estilingue, velho Fala do recreio, mãe Eu vou dar estilingue pra tu levar pro colégio Olha pra minha cara Vê se eu sou doida Eu tenho cara de doida Eu posso pedir assim, pra você comprar uma paçoca e um pirulito daquele ali, mãe Uma paçoca e um pirulito e mais nada Eu quero um biscoito, uma paçoca e um pirulito Fala uma pipoca também Não, taca a molecha, velho Porque na hora do recreio Eu te amo, você quero uma coisa só Taca a molecha, você não tacou a fuma Agora em casa você, o feijãozinho com arroz Você não quer comer, agora é besteira Pode dar de carro, mãe É porque é assim mesmo Você já se terminou, dona Marinha Olha, eu tenho um bolo de laranja delicioso Acabou de sair Olha, é melhor um bolo de laranja do que a pipoca e o pirulito É que na hora do recreio, mãe A gente junta todo mundo e faz um piquenito Aí você quer ser a rica do piquenito Leva tudo pro povo Mas menina, e a palhaça aqui que paga Dona Marinha A pipoca, o pirulito, o biscoito e o suco Não, dona Marinha, isso aqui é Guaraná, viu? E ela ainda disse que é da fruta Essa mulher é doida, eu tô dizendo Dona Marinha, anota aí quando eu voltar do colégio também Eu vou voltar Obrigado, viu, Bozo Adorava esses seus desenhos Mas eu respeito os mais Eu não sei, criança é assim mesmo Ô, dona Carminha, boa tarde Boa tarde pra senhora, né? Boa tarde A senhora sabe o nosso horário Hoje é o primeiro dia de aula O horário da tarde é 1h30 Já são 1h31 Ou seja, a sua filha não vai entrar Minha filha é um minuto só E ela se atrasou por culpa minha Que foi eu que pedi pra ela me esperar Entendeu? Que eu tava resolvendo minhas coisas Eu tenho o que fazer, minha filha Eu não sou vadia não, entendeu? Eu cuido de almoço Eu cuido das casas, das coisas De fazer tudo sozinha Deixa eu entrar, dona Carminha A senhora tá com fone de ouvido Porque a senhora tá gritando É porque eu falo alto mesmo A senhora tá falando bem perto de mim Eu falo alto mesmo, eu falo alto mesmo É meu jeito de falar é esse Ô, dona Carminha, deixa eu entrar A senhora tá tão bonitinha, dona Carminha E olha que eu não tive tempo De ajeitar o meu cabelo, viu? Poxa, mas eu gostei desse novo visual Minha filha, minha filha Tá seco, viu, dona Carminha Tá seco, mas você não vai assistir a aula Vai assistir a aula seco Ela vai assistir a aula sim Porque eu tô dizendo a senhora Que ela se atrasou por causa de mim E ela não vai deixar de assistir a aula Porque eu pago esse colégio todo mês E é caro que eu pago Não é barato não, minha filha Pra ela deixar de faltar a aula Infelizmente, isso não é o problema mesmo Ah, é? A senhora vai vir Ela vai entrar em outra Eu não vim aqui nem falar com a senhora Sobre isso Eu vim aqui falar com a senhora Sobre a lixa de material Que eu achei um absurdo Absurdo por quê? Um absurdo, minha filha Porque as pessoas pedem lixa de material Livro Que molesto é isso? É o pigau de cigarro Misericórdia Toda vez que eu olho pra senhora Eu acho que eu tenho que parar também Porque eu vou ficar nesse jeito aí Nesse modelo Deus me livre Olha, como eu tava lhe dizendo Tem umas coisas aqui, minha filha Eu quero que a senhora me explique A senhora tem que apertar no botão do F5 e atualizar Como é a senhora? Atualizar Porque nós estamos no século XXI Sim E hoje Perdoe, é o cigarro Respirei, respirei Eu já disse Que estamos no século XXI E tudo hoje se moderniza Né? Nós temos necessidade Então, pra não ter que pedir mais vezes Nós já incluímos aí Essa quantidade de material Não, mas não é a quantidade de material É as coisas que vocês pediram Que eu acho um absurdo Minha manhã Eu acho que eu tenho que ir Entre a parte de aula E vocês ficam aí Debatendo sobre a lista do material Porque eu tô perdendo aula Agora a senhora diz Que a gente perde muitas coisas Agora também A senhora não enxerga Eu já questionei essa questão com a senhora outra vez E ela continua vindo com essa roupa de doente Que eu já disse que não é permitido O carnaval já passou Volta a dizer Entendeu? Sim Que não se pode usar um tipo de roupa desse Com essa malha Não tem nada a ver E quem sabe o que é a pele dela O que não é Porque ela usa essa malha até pra dormir Que eu já sei Mas isso aí é normal Que isso aí é o estilo dela Eu já disse a senhora A estilo não se discute Cada um tem o seu E eu deixo a minha filha ali Pra ela usar o que ela gosta Mas a minha escola é do meu jeito As quem dita as regras Na minha escola E as condutas sou eu A senhora não vem da sua comunidade Querem fazer parçaria aqui Na minha escola não Dona Carminha Isso aqui é porque eu ainda tô verde E a senhora imagina quando eu tiver madura Agora ninguém sabe isso aí Deixa eu agitar aqui seu cabelo Dona Carminha Agora ninguém sabe se é um pé de maconha Se é um doente verde Manha eu quero saber só agora Eu vou assistir aula Eu não vou Vai Claro que vai Vai se dar horário Eu vou deixar hoje Porque é o primeiro dia de aula Mas se amanhã Ela chegar Um minuto a mais Do horário Que é estabelecido Na nossa escola Ela não vai entrar Ela não vai entrar Se ela tiver culpa do atraso Porque se ela não tiver Ela vai entrar igual Que eu tô pagando No coleção Não tenho nada a ver com isso Se a mãe dela É uma irresponsável E não sabe Estabelecer os horários Dentro de casa Porque eu moro no Lonce Eu moro em Caruaru Mas todo dia tô aqui De sete horas da manhã Entendeu? Chego no horário Pego trânsito Pego tudo Até jato Tanque de guerra Pra chegar aqui E eu chego Deixa pra lá Sabe por quê? E por incrível que pareça O estatuto do idoso Protege ela É mesmo Não posso me dar Rodar numa cara Nessa sujeita Roda não Roda não Roda não Olha eu tô assustada Que eu vou tirar tudo Desse colégio Mentira 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 Bota ela no público Entendeu? Bota ela no do governo Ela fica remugando A senhora tá pagando o que? Bota essa Tá reclamando Agora Agora eu acho engraçado Eu acho engraçado Sabe o quê Dona Carminha? Que o pessoal foi um grupo No WhatsApp Porque eu acho que a senhora Tá nem sabendo E ficaram postando a foto Da senhora E um saguim do lado Agora isso aí Até ela não haveria Igual né Dona Carminha Me desculpe dizer Mas é porque eu gosto Da sinceridade Se eu descobrir quem for Entendeu? Vai ser uma semana De suspensão Ah eu vou Eu vou assistir aula Eu vou assistir aula Beijo Viu mãe Beijo até mais tarde Ficou forte viu? Vai entrar osso Ficou forte viu? Vai entrar osso Saguim Eu fui me embora Assistir aula E manhã Passou quase 40 minutos Discutindo com Dona Carminha Por conta da lista De material Agora é muita palhaçada E outra Quando eu vier buscar a Beth Eu vou trazer o que eu achar Que deve ter trazido Entendeu? Porque eu não tô rodando a bolsinha não Não venha a minha mãe Entendeu? Tem amor Meu dinheiro Pronto meu amor Sua mãe tá me esperando Até amanhã viu? Amanhã vem o confarnamento E ver de sandália Viu? Aqui é uma escola Não vale fã Você também Sua mãe tá me esperando Até amanhã Tchau querido Boa tarde Boa tarde Boa tarde Tá aqui ó Esse aqui é o material É Isso aqui não chega nem um terço Do que eu pedi Minha querida É tudo que eu acho Que deve ter E tá de bom tamanho Não As condições da senhora Que é básica Não tem condições nenhuma Eu não tenho condição Idiotária Entendeu? Eu vou lhe dizer só uma coisinha Não tem condições De colocar a filha Na escola particular Bota ela no governo Não Eu vou botar ela no governo Ela vai ajudar aqui Entendeu? Ela vai ajudar aqui A Sarah não mexa comigo A Sarah não me conhece E a Sarah também me conhece Manda chamar minha filha Ela pode ser doente para você Eu não tô 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 Pete Sua mãe chegou A barrafeira Ai que bom Ai que bom Eu tava doido Exausta essa aula Me cansou Que susto Eu não me acostumo Com a sua cara Do na caminha E outra coisa Acho de graça Befinho Também acho E outra coisa Que eu vou dizer Diga Diga a essa sua mocinha Que pare De tá dançando Essas danças Que bate a mão aqui Assim Que é o dia todinho Aqui Pete de novo De novo Passou o recreio De novo essa palhaçada A Sarah não vai acreditar Que é que tá estudando Comigo na mesma sala Amanhã Quem? Kimberlin escamança A senhora acredita Ela ficou Agora a senhora fala Tanto da conduta E da moral Desse colégio Como é que a senhora Recebe uma pessoa Dessa condição Pra estudar Sim minha querida Eu já chamei Já chamei Porque Kimberlin É uma pessoa perigosa Além de feia Porque ela é feia Kimberlin é feia Não tenho nada a ver com ela Pense que ela não é feia Ei, fala de feiura A sapato E nem muita Dessa diz que ela diz que feia E a ponta dele pra mim Não sei por que ela parece Fecha aqui na cara Não parece Que exemplo melhor que esse Querida E outra coisa Passa o dia todinho Eu acho que a virilha Deve estar lascada Entendeu Porque é o dia todinho Assim ó Tchuk 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 Eu não sei como é Essa dança Que faz assim A senhora A pessoa me lhe sabe Mas você não sabe A coreografia Eu não sei É de tanto ver Essas coisas fazendo Aí faz assim Com o brilho E não sei o que Aí depois faz assim 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 Eu não queria Mas ela tava lá Na hora do recreio rindo Que ela tava recebendo Espírito Por causa do sobril A senhora tava gostando Gostando não Que aqui na minha escola Não tem essa conduta Aqui não Entendeu E outra Essa aluna Kimberlin é novata Eu já Comuniquei Já chamei a mãe dela Pra vir aqui também Que não vai ficar aqui assim Não Entendeu E se não tem condições Bota na escola pública Que é melhor Que lá eles estão O material Só já resolveu O que é que é Bora se bora E minha filha Tudo eu quiser Tchau dona Carminha Tchau dona Carminha Tchau meu amor Vai se bora Até amanhã Viu E amanhã Não tem essa malha E doente verde não Menina Diretorazinha desaforada Diz as coisas da minha cara Agora a pessoa pagando colégio caro Ter que escutar ainda Desaforo Daquela praga do Egito Manhã tá bom Ela tá rendendo esse assunto Desde a escola Lógico Lógico Entendeu Lógico Que eu tô no meu direito Eu tenho que falar mesmo Agora Um colégio daquele Aceitando as quadras Olha outra coisa Viu Que foi Não quero você Me chorar com Kimberly Você sabe muito bem Que Kimberly não é boa Acompanha Que Kimberly já aprontou Poucas e boas Então não quero você Acoronhada com ela Pode tratar de sentar bem longe Entendeu No recreio também não quero Não quero Manhã Eu Como é que eu vou dizer Manhã agora Dizer o que Betinho Manhã Porque é um negócio aí Manhã Porque é assim Que negócio aí Porque é assim Porque é assim O que Quando tu começa O teu porquê Porque eu já sei Que tu tá aprontando É porque Manhã vai ter Manhã Primeiro Trabalho em dupla Entendeu Que começou as aulas Aí já vai valer Dois pontos Manhã foi sorteio E caiu justamente Kimberly Mas foi sorteio Manhã Eu tenho culpa De alguma coisa Tu se encarolhou Com Kimberly Não foi Manhã O pior Foi que só sobrou Eu e ela Me sorteio Ele caiu Nas duas Manhã E ela vem Amanhã E aí Amanhã Mas é besteira Manhã Olha pelo lado Profissional Quando eu me informar Amanhã Que eu vou dar Uma vida boa Senhora Manhã Aí ela tem que pensar Por esse lado Inclusive Tô com fome Amanhã Já tem almoço Lógico Você tá pensando Que eu me acordo Saindo pra quem Vai mãe Bora Eu não tô orgulhendo Esse alto Trabalho Eu vou ligar Vai pra frente Você sabe Nesse jeito Eu não vou Eu vou ligar Eu vou ligar Eu vou ligar